A segunda-feira começou com chuva em várias cidades da nossa região e deve ficar assim pelo menos a segunda-feira toda, né Thalita? Bom dia pra você, boa semana. Bom dia, boa semana pra todos nós. Aliás, o fim de semana já foi com chuva. Sexta-feira à noite, por exemplo, deu uma chuva arada aqui em Campinas, em outras cidades da região. Sábado choveu mais lá no Circuito das Águas. Ontem tivemos mais garoa, agora hoje o dia promete ser com esse chove para o dia todo. E mais frio, tá gente? Então não esquece a blusa hoje, reforço aí no agasalho, porque não esquenta. É, vamos lá então. Cara da segunda-feira aí com preguiça e gotas de... ...dessa chuva toda, frente fria, que tá aqui em alto mar, principalmente onde estão essas nuvens aqui pertinho do litoral. E ali mais coloridas são as áreas de instabilidade, aqueles ventos nos altos níveis da atmosfera e também o calor e a umidade que vem lá do norte do país. Por isso, em todo o estado de São Paulo, hoje o tempo fica instável. O sol não aparece em tempo integral para ninguém, tá gente? Mas milímetros de chuva para todo mundo. Claro que é uma previsão, pode chover mais em um lugar, não chover em outro, mas atender em festa. É sempre uma estimativa, né? A gente nunca fala o volume exato que vai chover, é só uma estimativa dos meteorologistas. E olha, em Santa Barbara...